Falem comigo pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, onde eu falo tudo sobre panificação e também trago as receitas secretas dos meus grandes chefes. Hoje, ninguém menos do que o nosso grande confeiteiro brasileiro, o maior de todos os tempos, chefe Marcos Aurélio. Fale comigo, seja bem-vindo ao canal. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem pessoal? Seja bem-vindo. Marcos, com toda a sua experiência em confeitaria francesa, internacional, licor d'emblé, que receita você trouxe hoje aqui? Sem muita enrolação, um pudim bem fácil de fazer, com apenas três ingredientes. Três ingredientes? Três ingredientes, muito fácil de fazer. Mas vai ficar com gosto de ovo? Não, de jeito nenhum cara. Vai ficar espetacular e o pessoal em casa, eu quero que faça e marca nós aí, tanto no Instagram como aqui embaixo aqui comentando, tá pessoal? Se ficou com gosto de ovo ou não. Vocês já viram que pela foto ficou lindo, então vamos lá. Papel, caneta na mão e bora fazer essa receita. Vamos lá, como eu falei, três ingredientes. Leite, 400 ml, 150 gramas de ovos e 400 ml leite condensado, tá bom? Lembrando que os ovos, a gente também tem um segredinho aqui na padaria. Nós usamos ovos pasteurizados e filtrados da Neto Alimentos. Eles têm ovos em caixinha, também tem só a clara e só a gema. Então a gente reduziu muito o nosso custo de quebrar ovo, só usar a gema e perder a clara e sujeira e desperdício, tudo isso. E risco de contaminação. Então a gente usa esse nosso segredinho, né Marcos? Então bora lá, como é que a gente faz? Lembrando, pudim assado em banho e maria. A dica do chef, galera, eu gosto de usar manteiga pra dar aquele brilho no nosso pudim, tá? Ah, entendi, vai na forma. Eu já ia te perguntar, eu ia falar, poxa, não são três ingredientes, então seriam quatro. Não, a manteiga aqui só pra untar a forma, tá galera? Tem gente que já faz o caramelo direto aqui. Eu não gosto mais de fazer o caramelo à parte, tá? Entendi. E a receitinha do caramelo, galera, é um por um, tá? O que que é um por um, é, se for sem de água, é sem de açúcar, tá? Tá bom? Então isso se chama um por um, galera. E aqui o segredo do chefe Marcos, deixar aquele pudim bem lindo, brilhoso, eu uso a manteiga, tá? Só isso, deixo aqui. E ele não vai açucarar, Marcos, a calda, não? Não, não vai açucarar, porque a minha calda tá um espetáculo. Olha que a minha calda tá aqui, galera. Então, você pegou 100 ml de água, colocou 100 gramas de açúcar, levou ao fogo e cozinhou, sem ficar mexendo por quanto tempo. Exatamente. Até ferver? Esse processo, é, não, só tem um diferencial do que você falou, é, eu entendi. Primeiro, faça um caramelo seco. O que que é caramelo seco? Deixar açúcar e cozinhar primeiro, tá, pessoal? No formato... Só açúcar. Só açúcar, tá? Até o formato caramelo. Quando é como fazer, o pessoal fala, cor de Guaraná, né? Um pouquinho mais, tá? Quando chegar na cor de Guaraná, pessoal, vocês acrescentam água e deixam ferver até nesse ponto aqui, ó. Que ela fica bem brilhosa, tá? E essa calda eu passei pra uma galera bastante. Passei pro pessoal de Mauá, passei pro pessoal lá de Rio Claro, pessoal de Atibaia. Quando você coloca água, Marcos, você mexe pra absorver o açúcar? Eu continuo mexendo pra dissolver todo o açúcar que fica pregado na colher, né? E aí deixa ferver. E deixa ferver, tá, galera? Em termos de 10 minutos fica essa calda maravilhosa, tá, Evo? Muito bom. E agora, igual eu falei, os três ingredientes. Vou colocar tudo no liquidificador. Você me passa o liquidificador aí, Evo? Não, agora. Gente, eu coloco tudo aqui no liquidificador, tá? Batem por volta de 5 minutos, ok? Pra misturar bem o ovos e o leite condensado e o leite, tá? Tá. Não. Deixa eu colocar aqui o leite condensado. Tô usando um bom leite condensado, tá? Na Nestré. Vai dar uma qualidade maior no seu produto, tá, Evo? Tem que usar os melhores ingredientes, Marcos. Tem que usar, sim. No produto final. Exatamente. Tem muita padaria que o pessoal não faz um bom pudim com Marcos. Confeiteiro, do seu nível, fazendo um pudim, mostrando tanta técnica aqui. Tem que fazer direitinho, né, Marcos? Tem que fazer direitinho, Evo. Tem que usar o produto melhor que tem no mercado, né, pessoal? Sim. Galera, prontinho. Só bater, 5 minutinhos, aí eu volto a colocar aqui e levo pra assar. Mais uma dica do chefe. Eu gosto, igual eu coloquei aqui, galera, eu gosto de colocar essa forma um pouquinho na geladeira. O que acontece? A minha calda vai ficar firme. Isso eu posso trazer a calda depois, o líquido do pudim, colocar aqui que não vai perfurar a calda. Geladeira ou freezer? É, freezer, tá, Evo? Tá. Eu falo geladeira, mas é freezer, tá? Freezer, tá, pessoal? Vai ficar bem firme a calda, Evo. Aí eu coloco com segurança o líquido do pudim, tá? Você me falou alguma coisa... Ah, obrigado, desculpa. Não, é assim, que às vezes o pessoal acaba de colocar a calda, a calda tá bem mole, né? Bem mexendo, né, galera? Vem com o líquido do pudim, né? Muitas vezes, o ideal é colocar nesse meinho aqui, que ela espalha pra baixo, tá? Mas tem algumas pessoas que colocam direto aqui. Aí pode perfurar. Vai perfurar, isso, vai perfurar a calda. O que que vai acontecer? O pudim, quando vai assar, vai desenformar, vai ficar aquelas manchas em cima do pudim, tá? Isso é devido a esse processo que vocês fazem. Então, galera, se não quiser contar esses, põe aqui em cima certinho. Mesmo colocando aqui em cima, ainda eu ponho ela na geladeira pra ficar firme, tá? Ótimo. Ô, Marcos, e tem um segredinho também, você tinha me falado sobre o cheiro do ovo. É agora? Sim, é. Não é que eu vou bater, tá? Não é que eu vou bater, galera. Eu vou bater sem colocar a tampa, tá? Só coloca a tampa assim, não é que eu liguei. Depois que eu liguei o liquidificador, eu tiro a tampa. É, que não é que você pode espirrar, né? Tá. Aí depois que eu liguei, eu tiro a tampa e deixo aí sair o odor do ovo, tá? Tá bacana. Beleza? Então, beleza. A gente volta com ele batido e vou mostrar aqui o processo pra vocês. Mais uma dica, né? Peraí, dica. Perfeito. Tá, pessoal? Bora. Galera, agora vamos colocar a calda do pudim aqui dentro, tá? A calda do pudim não, tá? O pudim, né, gente? Ó. Tomando cuidado pra não furar. Exatamente. Mas, igual eu falei, a minha tá bem firme, tá, Herboto? Coloco tudinho, tá, galera, aqui. E vou assar em banho-maria. Galera, vou assar no forno. Lastro, tá? 190 graus, uma hora de forno. Uma hora? Uma hora de forno. Marcos, banho-maria você vai colocar água até quanto? Até o comecinho da forma aqui, Herboto, tá? O banho-maria nunca pode colocar muito, mas... Galera, não sei se dá pra você pegar aqui, ó. Tem uma manchinha aqui, que essa forma já é direta assar em banho-maria, tá? Essa aqui, ó. É, eu acho que uns 3 milímetros, né, Herboto? Um dedo quase, hein? Quase um dedo de água, tá, pessoal? Não passa disso, senão você não vai conseguir assar seu pudim, tá? Tem muita gente que pergunta, às vezes, tem dificuldade, ah, não consegui assar, não assar direito. Por causa disso, coloca muita água. Tem que ser bem menos, gente. O banho-maria tem que ser aqui, ó. Só forrar o fundo da forma. Um menos aqui, ó. Quantos graus, Marcos? 190 graus por uma hora, tá? Uma dica bem legal, se você quer um pudim bem perfeito, quiser colocar uma tampa por cima, Herboto, aqui, tá? 30 minutos, cabo a tampa, depois outros 30 minutos sem a tampa, tá? Uma dica do chefe, tá, galera? Você vai ter um pudim espetacular. Mas isso a gente faz em outro vídeo. Agora você vai fazer assim, é isso? Vamos fazer assim, tá? Vamos lá. Beleza? Até já, galera. E agora, chefe, nosso pudim? Prontinho aqui, é, Bruto, ó. Ele tá despregando das laterais, sabe? E vamos lá agora. Virar aqui, seja o que Deus quiser. Bom. Marcos, vocês sabem que vai dar certo, Marcos. O seu não vai dar errado. E aí, galera? Olha só como ficou esse pudim, Herboto. Quem curtiu, deixa o like, né, Marcos? É isso aí. Que tá lindo, hein? Tem galera que prefere o pudim com esses furadinhos, né? Tem outros que eu não prefere. Então, galera, quem é com o furadinho, bate com o ovo inteiro, tá? Ficou legal, né, Herboto? Tá lindo, Marcos. Tá lindo, Marcos. Marcos, incrível esse pudim. Sim. Ficou muito bom, é top, né? É, ó. Então, galera, deixa o like no canal, se inscreva aqui, comente aqui embaixo o que você achou do pudim. Vocês gostam do pudim com furadinho ou sem furadinho? Aqueles lisinhos. E viu como que a manteiga deu um brilho no pudim? Então, galera, fica a dica do chefe e faça aí e marca nóis. E não deixe seguir o chefe Marco Aurélio e filho da velha. Tá bom, galera? É isso aí. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, né, Marcos? Você pediu. Isso aí. Se inscreve aí. Marrom, pedi de novo. Se inscreva no canal, Évore Santana. E dá aquela força pra nós, galera. E até o próximo vídeo. A próxima. Até o próximo, né? Até o próximo. Já tem amanhã mais vídeo no canal. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.